Uma mulher veio até mim uma vez e disse Como você perdoa uma igreja inteira? Ela me contou a história de como um ano antes a igreja havia expulsado seu pai como pastor. Eles pecaram muito contra ele. Muitos relacionamentos foram arruinados como resultado dessa situação. A dor dessa mulher ainda era profunda e recente, mas ela foi desafiada a perdoar. E no caso dela, ela teve que escolher perdoar. Isso porque o perdão não é um sentimento, é uma escolha, é um ato da minha vontade e é possível graças à ajuda de Deus. De acordo com Filipenses 2, a graça de Deus dentro de nós nos dá o desejo e o poder de fazer tudo o que Ele nos chamou para fazer. Existe alguma área de dor em sua vida? Peça a Deus para lhe dar o seu desejo e poder sobrenaturais e então escolha perdoar. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. De acordo com a viva nossos corações, Enquanto a Deus tem, e aí e aí e aí E aí